Salve família linda e não tóxica, boa noite tudo bem com vocês? Então mano, saiu o vídeo do Nosferatu e agora vai sair o da Elvira velho, nossa que dor no coração, mas como são dois magos que eu curto muito jogar, mas muito mesmo, apesar de não ter bordinha nessa daqui, na smurf ela já tem, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, lembrando que é um vídeo que é para mostrar skin mesmo, então é feito na correria, vai ser gravado uma vez só, vai ser gravado uma vez só, espero que fique bonito, o efeito de teleporte dela lindão, então quem não é inscrito no canal se inscreve, o vídeo do Nosferatu com a skin já está no canal, deixa o like, ajuda a nós, ajuda a nós, deixa o like lá, tem que responder o menino, mas eu tenho que jogar, me perdi todo, adiciona, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda muito gente, estamos na meta de tentar conseguir os 2k de inscritos, estamos com 1700 e alguma coisa, então quem puder ajudar divulgando nos grupos, eu sempre procuro trazer novidades no canal, a build essa que apareceu para vocês, é a build que eu uso para ela, tem gente que muda um pouco, eu me dou bem com essa build, então vamos embora, os efeitos da skin ficaram muito bonitos, mano, o negócio ficou de prima, tem só que me cuidar, nossa, nossa, me explodiram, o que que eu quero passeando no meio da jungle também, fala, não tem né mano, exploco, não, para aí, ela entendeu, o que que tu quer passeando no meio da jungle, vamos lá, vamos lá, vamos tentar focar no vídeo de novo, ela desistiu da vida, eu vi alguma coisa se movendo ali, ah, ela é do meu time, mata que pegar assistência, eu já estou feliz, não, meu Deus, então, como eu estava dizendo para vocês, é uma partida em que eu vou jogar, ganhando ou perdendo, ela vai para o canal, porque como eu disse, é para mostrar a skin, bastante gente me mandou mensagem perguntando, ah, quero ver a skin da Elvira, então, essa é a ideia, tem um zorro ali meio bolado, pegamos o buff, e a kill, a outra não deu, vamos tentar dar uma farmada para dar uma equilibrada, para quem não conhece, então vamos falar um pouquinho da Elvira, é um herói antigo, mas sempre tem alguém que está meio na dúvida, olha, o teleporte ficou lindo, mano, primeira skill dela, ela dá um dano e dá STP, se tu apertar de novo ela volta para o lugar de onde ela saiu, segunda skill, segunda skill, ela larga aquele coração ali, onde vai dar um danozinho também e se ficar nessa área aqui ó, vai dar uma lentidão, vai dar um atordoamento, uma confusãozinha por alguns segundos, nossa, eles vêm para me acampar na maldade ali, velho, 3 assassinos, eu sou uma coitadinha de uma Elvira, e a passiva eu já explico para vocês, gente, passiva dela, ative sede de sangue de Elvira para aumentar o dano mágico e obter efeito de roubo de vida, dano adicional, roubo de vida mágico adicional, então ajuda pra caramba, eu foco primeiro na passiva, depois nas outras, claro, e na ult né, a ult também já mostro para vocês, só tentar levar aqui não, vamos voltar lá para o mid, que deu ruim lá no mid, achei que a Lilith ia pular e desistiu, vamos ajudar aqui, como ficou lindo os efeitos dela, velho, umas rosas girando, eu queria muito vela e o Nosferatu, provavelmente o vídeo deles juntos eu vou fazer na segunda, no sábado, porque agora, mano, tá meio complicado, o menino vai me ajudar, mas eu tomei sem tempo, provavelmente sábado sai o vídeo dela e dele, e isso tudo aí, gente, faz o videozinho dela e dele, e vai ficar lindo com os efeitos dos dois, não sei se eles têm efeitos de casal, tipo, é chato aqui, é muito assassino expletando, não sei se eles têm efeitos de casal, que nem tem a da Diana e a do Psyon, por exemplo, mas se tiver vai ficar top, olha o dano disso, mano, sai! Nossa, vai matar ele, velho! Nossa, se tivesse ficado eu tinha matado ele! Ah, faltou um pouquinho de coragem ali, velho! Tinha morrido, mas tinha matado, já que morreu mesmo! Já que nós vai... Mas tá bom! Esse Damon como tá com essa Uchi roubada, meu Deus! Boneco chato do capeta! Vamos farmar! Report 2 estão se matando lá já, isso é bom! Se a gente consegue levar aqui... Vai fora, chato! Deixa eu falar mais um pouquinho e depois a gente conversa! Nossa! Nossa! Deu treta lá! O time levou lá, estamos ajudando, mas bem pouco nessa partida! Acredito que depois que farmar o negócio vai melhorar! Tem um morto, três na jungle fica meio ligado! Enquanto isso... As criaturas passeando e as torres caindo... É o de Nightshade! É o de Nightshade! Bem complicado ali, ele te pulou... Deu treta lá no meio, mano! Morreu, Leonidas! Nossa! Sai com mais sorte que juízo no meio daquela bagunça! Não tinha mais ninguém pra eles focarem! A ult dela... Após um segundo eu viro a teleporte-se até o lugar do alvo... Causando dano mágico aos inimigos dentro do alcance! E aí, tá aí os coordenadinhas do dano dela... Vamos tentar levar essa torre agora... Vamos sair daqui porque deu ruim... Matou... Não matou... Estão tomando uns ganks meio estranhos... O negócio é esperar aquele Damon lutar... Depois da gente pular nele... A outra criatura lá criou a raiz... Nossa, vai dar uma treta do cão ali, ele já lutou E a gente sai fora, pleno, vindo Ela é linda né mano, vamos falar a verdade, se ela catear a gente ia matar ela Ou ele, não deu para buscar Momento de levar a torre Deixa eu jogar com um pouquinho de cuidado agora que o negócio anda Cheio de split aqui, eu explito o top Enquanto seu lobo não vem Nossa, eles não vão levar a torre mano Bom, pelo menos ficaram no mid Sai daqui, Demi Nossa, que moleque chato Não, pelo menos você está farmando Se pular eu pulo junto O negócio é depois que aquele demo lá foi para a lona Vamos lá Conseguimos fazer um doublezinho ali Gosto da Elvira mano, é um herói que eu curto jogar, ser bem honesto para vocês Olha a Shade Nossa, ela vai ficar esperando O herói é uma heroína, sei lá No final ali vocês usam a força da luz para terminar a radiação gente, não se esqueçam Estão se matando Por um lado isso é bom Não tem Ward, não vou me encarar lá Ah, vai sair vídeo da Lorelei também essa semana É que é muito vídeo para fazer Se alguém pular eu vou mano Se alguém pular eu vou mano Se alguém pular eu vou mano Mais um double E vamos tentar sair pleno daqui Conseguimos 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 Observe Não Temos Tem vídeo curto mesmo, mas a play saiu bonitinha Esperar ela pular, tem aquele daemon chato, daemon sempre chato Deixa eu ver a pena da minha build aqui Tô fazendo pulso rápido agora, é isso ai mesmo Pela mobilidade vira pra mim um dos magos mais chatos que tem Tanto é que ela era meta ban depois que o pessoal deu uma acalmada No banismo dela, porque veio outras coisas muito chatas também Mas ela é muito chata Eu queria ver porque eu também não vi o que ela faz quando está parada Mas eu acho que não vai dar tempo Mais uma kill E aquela Scarlet tentando sair viva Mas nós vamos tentar pegar ela Ela é lisa Ah, mas eu não vou correr atrás de kill nada Vamos levar essa Essa torre aqui A gente ganha mais, dá mais gold pro time Deixa que eles matam ela E se eles estão tomando uma açúcar então no izi O que é isso? O que é isso? Estão tomando uma açúcar então no izi Meitando para todos Para os homens, eles aturam de todo o mundo Que eles se enfrentam Como se você fosse Eu não vou correr atrás de todo o mundo Mas um de todo mundo tem sido fazendo. Vou pedir de novo a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal, deixa o like. Lembrando que daqui a pouquinho já tem live. Espero todo mundo lá. Beijo do gordo. Fui!